Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bipro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje eu vou te ensinar como conectar a sua conta do Outlook Corporativo ou de estudante diretamente com o Power BI de maneira muito fácil para você analisar dados dos seus e-mails, das suas reuniões, das suas tarefas de Outlook e muitas das coisas de maneira muito, muito fácil e simples. Então já deixa o seu like nesse vídeo e vem comigo! Chegou a hora de uma vez por todas você aprender como conectar a sua conta corporativa do Outlook aqui no Power BI para trazer os seus dados de e-mail, de reuniões, de tarefas de maneira muito simples e muito rápida aqui no Power BI. E para a gente fazer isso é muito, muito fácil, muito rápido. A gente vai vir aqui em Obter Dados, vai lá em Mais e a gente vai ter aqui dentro da lista de fontes de dados do Power BI uma fonte chamada Microsoft Exchange. Então você pode digitar só o Exchange aqui em cima que já vai aparecer. Pode pegar esse segundo aqui e tudo que você vai precisar fazer é digitar aqui o seu e-mail corporativo. Dá um OK aqui e você pode optar aqui por colocar a conta da Microsoft. Ele vai te dar a opção aqui de entrar, vai abrir no navegador aqui as suas contas e você pode conectar direto ou colocar uma conta nova ali caso não esteja logado ainda o seu navegador. Depois disso é só fechar essa telinha, voltar lá para o Power BI e ele vai falar que você já está conectado. Então é só clicar aqui em conectar e ele já vai trazer os dados aqui de calendário, de e-mail, de convites de reuniões, das pessoas, contatos que você tem no Outlook e da sua lista de tarefas no Outlook. Você pode usar tudo isso para criar análises muito interessantes aí no Power BI de maneira muito fácil, utilizando todos os dados da sua caixa de e-mail. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal da Academia Bipro para não ficar por fora de nenhuma novidade. E deixe aqui nos comentários também o que você quer ver de vídeo novo, de conteúdo da gente trazendo aqui. A gente está olhando os comentários de vocês e procurando trazer coisas que façam sentido, sejam úteis para o dia a dia de vocês com o Power BI. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.